Há cinco anos, Felipe decidiu entrar para o ramo da culinária. O sucesso veio rápido. Para ampliar o negócio, o empresário precisou de financiamento e encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste a opção com juros mais baixos e o maior prazo para quitar a dívida. No ano de 2014, a gente pegou o fundo, a gente pegou o investimento do FCO, para fazer tanto mais uma loja, que foi a primeira loja de shopping nossa, quanto foi para fazer a expansão da fábrica, do negócio. Onde a gente adquiriu caminhão, adquiriu equipamentos, adquiriu peças que deram condições de a gente aumentar e alavancar o negócio da forma que está crescendo hoje. Hoje a gente já tem 21 lojas aí no Centro-Oeste, 18 operando, 3 em abertura, em construção. Com o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, empreendedores como o Felipe tem a chance de investir no próprio negócio. O fundo ajuda a financiar atividades que geram emprego e renda. A ideia do governo federal é levar desenvolvimento econômico e social aos estados. Eu acho que é um fundo que ajuda muito o empresário, pequeno principalmente, porque a gente coloca emprego, a gente gera emprego, gera qualidade de vida nas pessoas. Para este ano, são quase 2 bilhões de reais disponíveis para o Distrito Federal. Já para o estado de Goiás, são cerca de 3 bilhões de reais. O mesmo valor pode ser tomado por investidores do Mato Grosso. Para o Mato Grosso do Sul, foram reservados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os financiamentos atendem pequenos produtores rurais, associações, cooperativas de produção e investidores do pequeno ao grande. Para acessar os recursos do FCO, o interessado deve ir a uma agência do Banco do Brasil. É preciso ser correntista do banco, o gerente que vai informar quais os documentos necessários para a definição do limite de crédito. Danube apresentou seu projeto em 2015 e conseguiu de imediato a aprovação do crédito. Realizou seu sonho de transformar uma pequena escola em um berçário. A gente vê muitas creches, porém não vê berçário. E as crianças menores exigem tudo diferente. A leitamento, a parte de alimentação. O juro é muito bom, é muito pequeno. Eles te dão um tempo de carência, até dois anos para você poder pagar o preço, começar a pagar a mesma quitação das parcelas. Hoje, Danube emprega 17 pessoas, atende a cerca de 100 crianças e pretende crescer ainda mais. A gente tem mais projetos para ser desenrolados, que a gente consiga conquistar. E se tudo der certo, o nosso próximo passo será buscar novamente outros recursos dentro do banco.